Música Olá, eu sou José Luiz Filho e o repórter NBR está de volta com as informações do governo federal na manhã desta sexta-feira. O número de trabalhadores domésticos formalizados com carteira assinada e FGTS aumentou no último ano. O João Pedro Neto, ao vivo, traz para a gente as informações, os detalhes sobre essa informação. João Pedro? Pois é, Luiz. Exatamente é uma boa notícia. O número de empregados domésticos contemplados com recolhimento do FGTS aumentou mais de sete vezes no período de um ano. Isso desde a regulamentação da lei, que ficou conhecida como a PEC das Domésticas, que tornou obrigatório o pagamento do FGTS por parte dos empregadores, o que antes era facultativo. 1 milhão 370 mil trabalhadores domésticos tinham o FGTS em maio deste ano. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados com maior número de recolhimento do fundo de garantia. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, falou sobre esse assunto. Vamos ver. Antes da lei, nós tínhamos em torno de 190 mil trabalhadores domésticos formalizados. Hoje nós temos mais de um milhão de trabalhadores domésticos formalizados, com a sua carteira assinada, gozando de todos os direitos que os demais trabalhadores seletistas possuem. Nós queremos fazer um chamamento para os empregadores que ainda não formalizaram o seu trabalhador doméstico para que façam isso. O empregador, ele estará assegurado através das garantias do contrato seletista, essa fidelização da relação entre patrão e empregado. E o trabalhador, ele estará protegido também por todos os benefícios que a legislação lhe oferece, além do direito à férias, jornada de trabalho, fundo de garantia e todos os benefícios da legislação, assim como os outros trabalhadores que estão protegidos pela legislação trabalhista. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre os suspeitos de planejar ataques terroristas detidos ontem durante a operação hashtag da Polícia Federal. João Pedro, eles não estão mais em carceragens da Polícia Federal, né? Isso mesmo, não estão não, Zé Luiz. Esses 10 suspeitos de envolvimento com o terrorismo, de planejar ataques terroristas no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos, eles continuam presos, mas foram transferidos para a Penitenciária Federal de Campo Grande, para o Presídio de Segurança Máxima do Mato Grosso do Sul. Essas 10 prisões, desses 10 suspeitos, elas foram realizadas na manhã de ontem, a gente lembra, em operação deflagrada pela Polícia Federal, os envolvidos participavam de um grupo virtual denominado Defensores da Sharia, que é a lei islâmica, e planejavam a compra de armamentos para realizar ataques durante os Jogos. São as primeiras, essas 10 prisões, são as primeiras realizadas no Brasil com base na lei antiterror que foi sancionada este ano pelo governo federal. O anúncio dessas prisões foi feito ontem pelo ministro da Justiça, Cidadania Alexandre de Moraes. Vamos ver. Cada uma das quatro regiões do Rio de Janeiro que vai receber competições esportivas contará com o Centro de Defesa Setorial próprio. No de Deodoro, salas especializadas vão organizar o trabalho dos militares com outras forças de segurança. O telão da sala de comando e controle recebe imagens de todas as partes da cidade e faz o monitoramento da região da Vila Militar, com a ajuda de 125 câmeras instaladas em pontos estratégicos. Os militares podem acompanhar em tempo real até a câmera exclusiva dos atiradores de elite em operação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou o centro e afirmou que o planejamento de defesa e segurança das Forças Armadas está pronto para começar a operar efetivamente a partir de domingo. Nós estaremos, então, oficialmente assumindo todos os nossos encargos e compromissos no que diz respeito. As nossas atribuições, as mais diversas, sejam vias, sejam infraestruturas críticas, seja o externo e também internamente do Tom Jubim, seja as estações ferroviárias, seja a polícia marítima, seja a aeroespacial, enfim. Todas as nossas atribuições e funções, elas passam oficialmente a ser exercidas a partir do próximo domingo. Bom, nós tivemos um problema, nós vimos agora um trecho da reportagem sobre a visita do ministro da Defesa, Raul Jungmann, ao Centro de Controle do Exército no Rio de Janeiro, que vai funcionar durante os Jogos Olímpicos. Agora sim, nós vamos ver, então, a reportagem sobre a prisão dos 10 suspeitos de planejar ataques terroristas durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A operação Hashtag foi realizada em 10 estados. Foram 12 mandados. 10 pessoas foram presas. O suposto líder do grupo vem Curitiba. De acordo com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, os suspeitos mantiveram o contato pela internet por grupos como WhatsApp e Telegram. São as primeiras prisões feitas com base na lei antiterrorismo. Você não pode ser preso por tentativa de homicídio se você comprou uma arma e deixou em casa. Agora, você pode ser preso por terrorismo se você comprou uma arma ou está tentando adquirir uma arma com a finalidade clara e específica da prática de atos de terrorismo. Os suspeitos vão ficar presos por 30 dias, prorrogados por mais 30. Alexandre de Moraes também afirmou que eles miravam as Olimpíadas, mas ainda sem alvo específico. Para o ministro da Justiça, em casos como esse, é preciso agir. Nós não vamos esperar um milímetro mesmo numa célula desorganizada como essa, mas qualquer ato preparatório, por mais insignificante, vai ter uma reação rápida, dura e certeira do poder público. O presidente em exercício, Michel Temer, acompanhou a operação hashtag. O Planalto confirmou a ação ainda pela manhã e disse que vai continuar trabalhando em cooperação com outros países para conseguir o maior número de informações sobre ameaças terroristas no Brasil. Não aumentou o risco, não há risco, continua a nossa classificação, nossa e das agências internacionais, a mesma, não há probabilidade, a probabilidade é mínima de que haja algum ato terrorista no Brasil durante as Olimpíadas. Agora, a possibilidade, como eu venho dizendo, não é só no Brasil, é no mundo todo. E dentro da possibilidade, nós vamos agir da maneira mais dura possível. A Prova Brasil, que avalia o desempenho de alunos do ensino fundamental em testes de leitura e de matemática, teve os resultados preliminares divulgados. As escolas participantes da prova, no ano passado, já podem consultar o desempenho dos alunos. 4 milhões e meio de estudantes do quarto, quinto, oitavo e nono anos do ensino fundamental, de 50 mil escolas de todo o país, fizeram os testes. Apoiar novos projetos, é o edital Sebrae de Inovação, que vai destinar 20 milhões de reais para financiar ideias de micro e pequenas empresas. As inscrições já estão abertas. Inovação, palavra de ordem neste Lava Jato. Há dois anos cansados de esperar na fila para lavar o carro, três jovens tiveram a ideia de criar um aplicativo para agendar as lavagens. Junto com o aplicativo, nasceu o Lava Jato. Para o cliente, o fato de ter um aplicativo vai permitir que ele saiba a hora que começa e que termine a lavagem dele. Isso é legal por quê? Porque ele consegue se planejar e ele perde menos tempo, né? Porque hoje o cara vai perder duas, três horas do final de semana dele para lavar o carro dele num Lava Jato convencional de filo. E aí ele pode vir aqui agendar, sabe a hora que começa e termina. E pode passar mais tempo com a família dele, ter o serviço dele feito do mesmo jeito. Ter uma boa ideia, às vezes, nem é o mais difícil na hora de empreender. O problema, muitas vezes, é a falta de dinheiro para colocar a ideia em prática. Se esse é o seu caso e você é um micro ou pequeno empreendedor, preste atenção nessa dica. Estão abertas as inscrições para participar do edital Sebrae de Inovação, que vai distribuir 20 milhões de reais em dois anos. A ideia é dar um empurrãozinho às empresas para que ideias inovadoras saiam do papel. O edital tem duas modalidades. Desenvolvimento tecnológico, que inclui, por exemplo, a criação de aplicativos e jogos. A outra é chamada de encadeamento tecnológico. Aqui, a ideia é desenvolver algo para ser utilizado em uma grande empresa. Por exemplo, um sistema eletrônico para carros que pode ser aproveitado pela indústria automotiva. Para concorrer nesta modalidade, o projeto deve ter a parceria de uma média ou grande empresa. Vão ser selecionados projetos de 25 estados. Amapá e São Paulo ficaram de fora porque não aderiram ao edital. O prazo para execução dos projetos é de dois anos e o limite do subsídio é de 120 mil reais por iniciativa, sendo obrigatória uma contrapartida financeira de até 80 mil reais por parte das empresas selecionadas. As inscrições vão até o dia 23 de setembro e os detalhes estão disponíveis no portal do Sebrae. O edital foi lançado em parceria com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A gente consegue ver muitas oportunidades de negócio por todo o país e o que a gente precisa como governo é justamente dar oportunidade para essas empresas serem treinadas em negócios para transformar essas ideias e tecnologias em negócios bem sucedidos. Vamos falar dos Jogos Rio 2016 que estão chegando? A praia mais famosa do Brasil está agora com o Toque Olímpico. Foi instalado nas areias de Copacabana o símbolo universal dos Jogos. São os aros olímpicos, que representam cinco continentes e aliança entre os povos do planeta. Com três metros de altura e mais de seis metros de comprimento, a obra feita com materiais recicláveis vai ficar no local até o fim dos Jogos Paralímpicos, no dia 18 de setembro. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Repórter NBR às três da tarde. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Música Música Legenda Adriana Zanotto